A CIDADE NO BRASIL 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 O que vai chegar? Se derveu o garoto e ele não se acalbeu Gatou o garoto, o garoto, o escapou pedido com o garoto Pegue o garoto e pegou o garoto Ele está brilhando, vai jogar, vai jogar o garoto Ele joga o garoto Vamos ao passo a passo a passo a passo Ali vê que o Ziaia e o Amgras vai virar as jogadoras e o desafio Vamos ao passo a passo a passo a passo Vamos ao passo a passo Oh! Não consegui! Oh! Não consegui! Ah! Ah! I knew someone was gonna fall! Nani? That is somewhat of a foul by Ruben Alcalá. What was he doing? I mean, that's a 15 yard penalty in American Football. Be careful what you wish for sometimes. Yes, that's a terrific opening here in Suiz. Ah! Ah! E aí Duel Mitroglou, de linker elbog In o cara de Hatsidiakos E Dicoban E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele ainda tem que tentar reagir. O rei para o Berghaus, o blushes devem ser perdido, ultimamente. Tchau, tchau. Jumann against Nick Poult E Mbappé Spurs Paris Saint-Jumann's blushes And breaks Newcastle Jumann 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 E de facto o que acertar é uma situação desta que causa sempre ali algum desequilíbrio no aspecto defensivo, o estrela foi rápido e muito assertivo, especialmente depois a assistência. Linovich está na mão, o que é que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Não! ele deve ser buried O que é isso? O estadio absolutamente eruptu aqui. Outro gol de set-piece. Outro gol de late. Um gol de Bottinelli. Morenino! Gol! Blooper! 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 Gol! De Banfi! De Banfi! De Ro Pelegrino! O que ele deu a Bottinelli! I like it KG. Oh, it's acrobatic from Trent Bujacha. It could have been a lot worse. I'm telling you, it's been not least. Outro golfe. Another one. It's a world champion. It's a 17-year-old. You're actually looking to get forward, but Caravajev goes for it! Oh, what a goal! That's astonishing! From Alexander Caravajev! Good try! Good try! And it's a... We've got a little... Got to the back! The Major's sit back on the way now, trying to take the lead. Brilliant! It would like Lich. Oh! Back across! It's to Lewandowski! Can't come back with the goal at his mercy! He might not get very long if this winning run continues. But Scalier here. Slice. Amnetsa. Nope! If and he's done it again, I'd be happy to get to see. Oh! Oh! It's a big one! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Jesus, Jesus, Ele likes you. Eu entendi como ele não está fazendo ele. Dona minha vida, não está acontecendo. Nu, não está acontecendo. Sua luz! Sua luz! Sua luz! Sua luz! Sua luz! Não tem certeza, não tem certeza. A hora que tenho que ter certeza... Faz um coisa que realmente... O que é o gol? A Bíblia é difícil, um erro. Neto é difícil. A continuação, Luís Rioja, boa pressão. O erro do guarda-meta, falta de tempo. O que foi o que foi que ele teve que vir e tentar chegar lá primeiro contra o Tussan? Outra a carta azul. O campeão da África do Sul! Oh, o erro! Oh, o erro terrible! Ele signou Munir! E é Persitao que lança a África do Sul no início da reunião, no centro finalmente errado. Um jogo para Harry Maguire. Não foi surpreendido por Copenhagen. Você vai ter que ver com isso. Oh, no! O United Play, since hasn't really been a contest. É Pellaini, oh! Um! 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 E vai para o Son, o golpista é comprido e o golpista é equilibrado. E vai para o Son, o golpista é o golpista. E vai para o Son, o golpista é o golpista. E vai para o Son, o golpista é o golpista. E vai para o Son, o golpista é o golpista. E é Spanahan que colocou a bola para dar o gol de Newcastle. Kuliszewski! É uma outra equilibrada! 20 segundos para golfe, normal time. Pijão subiu para a área, subiu e, no final, Pijão será penalizado e mostrou a carta azul para pescar. Gol bem! Oh, que começo! Que começo sensacional! Dentro dos primeiros 45 segundos! Acelerando um pouquinho mais... Uuuuh, meu garoto! Está sentindo aí Soares e René. Cartão amarelo para o René. O Grenal está esquentando! En Ketia de novo. Dias de desafio. E Sessignon, quando tumbledore em dois, sempre clean. É, olha para um momento como se en Ketia... O Saar com a libreta. Ah, eles tentam dar o golfe. E isso funcionou! E Sainsbury faz 5 contra 5. O que decisão da defesação de Beerschop. Enra! Aqui vem o Bermô. Brão Freitas, o golfe. O jogador dá um tempo para pensar. O dia ele vai precisar... O jogador dá um tempo pra prazer e não vai para pé. O jogador dá um tempo prazer e não vai para azer. IFO O jogador dá um tempo prazer e não vai para o avião! É isso! Inclui a um tempo prazer e não vai pagar! Hey guys, before you watch another video, don't forget to watch my online football shot. Link is in the description.